Música O aplicativo é simples e prático, levou seis meses para ser elaborado e foi lançado nesta terça-feira. Tem quatro categorias, serviços, educação, compras e meio ambiente e cidadania. Nelas, estão todas as 134 leis municipais que podem ser consultadas pela população na plataforma. A necessidade da criação partiu da Comissão Especial de Aplicativo da Câmara Municipal de Manaus, que pensou em disponibilizar para a população o que é de direito dela. Para uma forma que a gente possa aproximar a população da nossa lei orgânica, das suas leis, para que o cidadão possa saber o que ele tem direito, quais são os deveres dele e para que ele possa denunciar eventuais descumprimentos da lei que ele esteja testemunhando no momento. Outros três vereadores participaram também desse processo. Entre eles, Álvaro Campelo, que também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Para ele, a aproximação da plataforma digital com a população fortalece os direitos do cidadão. A partir do momento que ele tem a informação, que ele conhece os seus direitos, ele faz valer esses seus direitos. E através desse aplicativo, o cidadão tem acesso a essas leis e vai poder fazer a sua denúncia No momento em que um direito seu estiver sendo desrespeitado, numa fila de um banco, numa loja em que ele enfrenta algum problema, ele já tem acesso ao dispositivo legal e ele já faz o contato direto com a Câmara Municipal de Manaus e com os órgãos de defesa do consumidor. Além da ouvidoria da Câmara Municipal e da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a plataforma conta com o apoio dos PROCONs Manaus e Amazonas. Assim, os consumidores poderão fazer denúncias e reclamações com registro fotográfico e enviar em tempo real, que serão analisadas e as devidas providências tomadas. Esse atendimento será, na medida em que as demandas chegarem aos nossos computadores, serão de imediato atendidas, os consumidores serão procurados, bem como as empresas reclamadas. O PROCON esteve em todas as reuniões para entender o funcionamento do aplicativo e a união entre os demais órgãos envolvidos que tratam as leis de consumo. Basta ele ter um celular, o aplicativo instalado, ele vai fazer essa anotação e o órgão vai tomar um conhecimento quase que em tempo real. O aplicativo está disponível para as plataformas Android, iOS e Windows Phone. O aplicativo está disponível para o aplicativo de produtos 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 de